Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, para quem não me conhece eu sou o Marcos e hoje estou aqui no mesmo local onde eu realizei o primeiro teste de distância com o FIMI X8 Mini e agora eu faço um novo teste, dessa vez utilizando aqui meus defretores caseiros nas antenas do rádio controle vamos ver se a gente consegue ir a uma distância maior dessa vez já deixei o drone preparado para agilizar, já está calibrado, já localizou a quantidade necessária de sinais de satélite está tudo pronto, vou iniciar aqui a gravação de vídeo do drone e vamos iniciar nosso voo pessoal vamos ver se dessa vez a gente consegue chegar pelo menos aos 5 km de distância, né pessoal na primeira vez cheguei próximo de 4 km e agora quero ver se a gente consegue chegar aos 5 km o drone está enfrentando um pouquinho de vento lateral, vou tentar controlar aqui para que ele vá em linha reta de acordo que ele for afastando eu vou subindo ele para ir melhorando a comunicação entre o drone e o rádio e também a transmissão de FPV, né, porque aqui a ideia é tentar chegar até a distância máxima, né pessoal com transmissão de imagens ó, o vento está empurrando o drone um pouco de lado deixa eu corrigir a rota dele aqui aqui a ideia é ir no sentido daquela serra que está lá na frente ela fica a uns 10, 12 km daqui de onde eu estou vamos lá pessoal, vou subir aqui ele um pouquinho deixar ele por volta de 30 metros de altura e aí depois nós vamos seguir até uma distância boa nessa altura ó, 30 metros vou descer aqui o gimbal um pouquinho e vamos lá, chegando agora a 800 metros de distância por enquanto tudo ok deixa eu descer aqui um pouquinho estamos passando agora sobre a lagoa 900 metros ele está indo um pouco meio de lado pessoal por causa do vento lateral mas está brigando bem vou subir ele agora até uns 60 metros pessoal e aí eu vou manter ele mais ou menos nessa altura e aí como eu falei ele está meio de lado o vento está empurrando ele meio que para a esquerda deixa eu tentar corrigir a rota dele aqui vou virar ele um pouquinho para a esquerda e eu vou tocando ele meio de lado para a direita 1.400 metros de distância as vaquinhas ali embaixo pessoal estão todas juntas ali aqui eu não consigo ver se tem algum vaqueiro ali juntando elas parece ser uma pessoa aqui no cavalo vamos lá vamos seguir em frente chegando a 1.800 metros por enquanto tudo ok o FPV está rodando liso por enquanto no teste anterior ele chegou por volta de 3 km 3.200 com o FPV e fui até próximo de 4 km no caso um voo a cegas vamos ver agora qual a distância que nós vamos conseguir vou tentar trazer ele um pouquinho para a direita dele o vento vai empurrando ele para a esquerda ele vai brigando contra o vento vou empurrar ele um pouquinho para a direita e vou ajustar a direção para a esquerda para que ele fique mais em linha reta 3.300 então pessoal passou um pouquinho já no teste passado 4 km pessoal 4 km com transmissão de FPV por enquanto está liso vou movimentar o gimbal dele aqui está movimentando tranquilamente vamos lá vamos ver se a gente consegue chegar ao 5 km pessoal ó pessoal ele está avisando aqui bateria baixa mas está mostrando 69% de bateria ainda estamos chegando ao 5 km de distância com FPV vamos um pouco mais adiante pessoal pelo menos até uns 60% de bateria estou movimentando o gimbal aqui pessoal está movimentando beleza sem delay nenhum 67% de bateria vamos lá estou de olho aqui na bateria pessoal 5 km e meio pessoal 5 km e meio com FPV utilizando defletores será que a gente chega no 6 km? vamos lá pessoal vamos buscar o 6 km esse pequeno é bruto pessoal e o coração como é que fica? dá uma escutada na batida aí pessoal vamos lá vamos chegar no 6 km e ativa o retorno automático pessoal então está aí 6 km pessoal com transmissão de FPV vou movimentar o gimbal aqui para vocês verem que está sem delay e agora vou ativar o retorno automático está girando não perdeu a transmissão começou a dar algumas travadinhas mas não perdeu vamos aguardar o bichinho voltar pessoal 6 km de lá para cá é muita emoção pessoal coração quase que sai pela boca uma maquininha nova no mercado temos que fazer esse tipo de teste para mostrar para vocês primeiro teste de distância cheguei ali por volta de 3 km e 200 3 e 300 com FPV cheguei por volta de 4 km com um voo a cegas no caso sem transmissão e agora resolvi arriscar um pouco mais para a gente ver até onde essa máquina consegue chegar utilizando aqui meus defletores caseiros nas antenas do rádio controle então como vocês viram aí realmente esse dronezinho deve entregar sim os 8 km tá pessoal é claro que a bateria provavelmente não tem autonomia para ir a 8 km e retornar teria que ser um voo apenas de ida né mas 6 km eu já fiquei muito satisfeito pessoal é claro que assim a gente espera quando o fabricante fala que a máquina consegue ir até determinada distância a gente espera que a máquina consiga ir sem que a gente tenha que utilizar nenhum tipo de artifícios como eu estou usando aqui os defletores caseiros mas mesmo assim a gente pode estar utilizando esses acessórios e conseguir chegar até a distância especificada que a gente pode Está chegando, pessoal 21% de bateria restante 860 metros de distância Vai chegar, pessoal Vai chegar, tranquilo Daria ainda para a gente ter forçado um pouquinho a mais, né, pessoal Mas haja coração para esperar o drone retornar E aí, pessoal O que vocês acharam desse long range de hoje? FIM X8 Mini, 6KM Foi e voltou Com transmissão de FPV Agora, utilizando aqui meus defletores caseiros, né? Como vocês viram, deu uma melhora bem grande, né? O drone foi, 6KM, voltou Não travou em momento nenhum Chegou aqui por volta de 15% na bateria ainda Daria para, passando o sufoquinho, chegar a pelo menos 6,5km Quase 7,5km, quase 7,5km Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar a mensagem de vocês embaixo Falar o que vocês acharam desse teste de hoje A maquininha é bruta ou não é? Eu espero que vocês tenham gostado Se não for inscrito no canal, se inscreva Deixa um like Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Compartilha o link desse vídeo para dar aquela força Caso for comprar algum produto na Aliexpress ou na Banggood Lembra aqui do canal, dê uma força Utiliza meus links de afiliado que vão estar aí na descrição Caso queira entrar no grupo de WhatsApp do canal Está aí embaixo também o link Basta clicar lá, está entrando para a gente bater um papo, beleza? Então até a próxima, pessoal Valeu!